Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vou a fazer E mais Por você Diz que não precisa A cada vez que eu canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas liberou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga o que é preciso A gente se ama Mas nada é mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Precisa Ah, ah, ah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau